Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Estamos em férias, mas deixamos aí programas especiais. Fizemos uma retrospectiva de 2022. Estaremos de volta no final do mês de fevereiro com novos programas. Quero agradecer a você, artista, a você, patrocinador, a você, telespectador, por estar conosco mesmo nesse período de férias. Vão ser programas que a gente selecionou de alguns momentos deste ano de 2022. E agora, em 2023, estaremos comemorando sete anos de programa no ar. A Universidade da TV Erichim, que nos deu a honra de estar tanto tempo no ar com o nosso programa. Também os nossos amigos do YouTube, do nosso canal TV Sangue de Gaúcho, das redes sociais, Instagram, Facebook, por nos acompanharem. Hoje o programa vai estar aqui especial para você. Selecionamos algumas imagens. Vamos ver então? Bom programa e eu volto para mostrar para você um pouquinho do que será o ano de 2023. E o senhor Noé, além de ser músico, artista, também é uma pessoa que incentiva muito a cultura, dá oportunidade a novos artistas, nos traz lá direitinho aqui para a fronteira, aqui para as missões, para que possamos gravar e registrar esses músicos e artistas que fazem parte dessa história musical, dessa região tão rica, onde nós temos aqui uma fonte de artistas inesgotável. Vou dizer para vocês, estivemos em São Borja, estivemos em toda a região, mas aqui no Cerro do Cabrito estamos em casa. Obrigado, senhor Noé Teixeira, por estar conosco. Eu vou conversar com o senhor na sequência. Gostaria que o senhor chamasse a música, saia se tocando e depois, então, teremos a oportunidade de conversar. Os Três Bugios. Me ajuda, Ricardo Galarci? Gostaria que o senhor chamasse a música, saia se tocando e depois, então, teremos a música. O Bugio. O Bugio ronca sim e o gaitê do Nené que aprendeu. O Bugio é nativo do Mato Grande, onde a raça cresceu. Foi fazendo este jogo de fôlego que o Nené que aqueou o Bugio. Lá da Serra do meu Mato Grande, foi São Chico de Assis que pariu. Lá da Serra do meu Mato Grande, foi São Chico de Assis que pariu. A bugia também ronca e carrega nas costas o filhinho. A bugia primitiva, protegendo, mostra o Bugiozinho. Foi fazendo este jogo de fôlego que o Nené que aqueou o Bugio. Lá da Serra do meu Mato Grande, foi São Chico de Assis que pariu. Lá da Serra do meu Mato Grande, foi São Chico de Assis que pariu. Lá da Serra do meu Mato Grande, foi São Chico de Assis que pariu. Lá da Serra do meu Mato Grande, foi São Chico de Assis que pariu. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, não só pelo nosso programa, Sérgio Gaúcho, como também pelos artistas que sempre vêm gravar aqui na sua propriedade. Agradeço eu, meu caro Marco Aurélio Pedotti. Saí daqui a quase 400 quilômetros e vim nos visitar lá de Erechim. Programa Sangue de Gaúcho, uma cidade importante. E ele que foi professor de dança e que é uma pessoa altamente qualificada. E hoje faz isso, entre outros programas que faz. Nos deu imenso prazer aceitar o nosso convite e vir aqui. E nós, da nossa parte, estamos fazendo o que, aliás, sempre fizemos. Há mais de 30 anos, quando fui prefeito da minha cidade, gravamos amigos. Uns deles estão por aí, talvez até toquem no teu programa. Fizemos mais de 40 músicas gravadas. Seguiram carreira, era difícil gravar naquele tempo. Este menino aqui é um deles, o Ricardo Galarce. Uma testemunha daquela época. E a gente está no mesmo trilho. Hoje, penso que as mídias sociais, como bem disseram outros que me antecederam nessa programação, são muito importantes. Então, nós estamos aqui reunindo missioneiros e até serranos, porque tivemos a honra de receber, nesta viagem tua aqui nas missões, pessoal lá da serra, pessoal titular da gaita, aquele pessoal que gosta da gaita. São os cobras do teclado. Esses meninos, o William Pontes e o Everton Pascoal, primeiro de Caxias, o segundo de Cruz Alta, no rastro dos antigos cobras do teclado. Gravaram dez músicas, gente muito boa, e vieram para entreverar. A música da gaita, da serra, onde nasceu, com Bertucci e outros gaiteiros de ponta, vieram aqui se misturar com missioneiros, que são vários que estão cantando nesta tarde e noite. Não sei qual o dia do teu programa, vai ser de manhã, mas nós gravamos numa tarde e noite, com churrasco, com fraternalização, e eu quero agradecer muito, Pedote, a tua vinda por aqui. Nós te agradecemos pela segunda vez, estamos aqui na sua propriedade. Agradecer que o senhor se deslocou até São Borja, onde tínhamos a oportunidade de gravar com o grupo do Zangueras. Ao Ricardo Galás, muito obrigado. É um amigo, parceiro, conhecemos aqui. Sabemos o trabalho bonito que faz também na música, parceriando sempre e apadrinhando aí os demais músicos. Temos presença aqui de prefeitos, eu gostaria que o senhor registrasse aí nas nossas gravações. O que é que nós temos aí? O senhor conhece todo mundo aí. Realmente, nos bastidores estão aí amigos nossos da região de Santa Rosa. Posso registrar o grande radialista, jornalista e amigo nosso, Eloy de Ávila, que tem programa numa emissora de ponta de um grupo de Santa Rosa, a Rádio Noroeste. Com ele veio o coronel Ribas, amigo de tantos anos, por aqui. Mais perto um pouco de Campina das Missões, nós temos a presença do ilustre amigo, o grande prefeito Carlos Justen, que veio a brilhantar com a sua pessoa esta festa que está acontecendo aqui no nosso rancho. Acompanhou ele também, o nosso amigo e irmão camarada, que é o Jacinto Zabolosky, que comanda ele e a sua esposa, a Ilseana. Um grupo de danças folclóricas, de danças russas, ucranianas e alemãs e de toda a ordem, disputando lá na Serra Gaúcha e ganhando prêmios de toda a ordem. Pois eles estão aqui a nos prestigiar. Além de outros que eu nem vi, porque o nosso canto de gravação é o... Ismael Kuliaque, que veio do Paraná e está fazendo um programa em outra sala. E o povo está aqui um pouco nos assistindo, outro um pouco preparando churrasco. E é uma festa missioneira que nos vence de prazer. Mas eu ainda quero, como eu falei no Kuliaque e no Eloy de Ávila, eu quero registrar aqui Egídio Esperandil. Esta criatura que conhecemos de muito tempo, ali do povoado Planalto de São Paulo das Missões, da terra do Gugu Gaiteiro, que já andou no teu programa. Renato Corpo está chegando também aí, uma rádio de Mato Queimado. Da rádio São Luís, representa aqui o nosso querido amigo Luiz Oneide e a sua esposa. E outros que estão aí, me perdoem se eu não vim não falar, porque o pessoal está chegando. Um dia o Oneide Bertuzzi de Cavalo e de Carroça, né? Está chegando, está chegando para a festa e estão se integrando por aí. Chama a próxima música então. Desatou a cordeona, vamos ver o que é que sai aqui. O que é que sai aqui. Desatou a cordeona, vamos ver o que sai aqui. O que sai aqui. Desatou a cordeona, vamos ver o que sai aqui. Desatou a cordeona, vamos ver o que sai aqui. Não é, não é, Teixeira? Aí já tenho aí, acho que uns quatro, cinco CDs, alguma coisa assim. Eu estava somando até porque fiz constato de um livro que tenho, como eu me perdi um pouco na conta, mas são cerca de, com estes últimos quatro, acho que atinge 20, 21, 22 trabalhos, long plays e CDs. E ultimamente a gente está fazendo, escrevendo alguns livros, produzindo alguma coisa, trabalhando nesse campo da cultura, procurando aprender história missioneira, história do Rio Grande e acompanhar a quem faz cultura e que nos ensina essas coisas bonitas, meu caro Pedote. Vamos tentar aqui o coração missioneiro. Dão licença missioneiro. Mas não basta ser gaúcho. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Uruguai mole é um pedaço desta bandeira de glória, servindo de inspiração para a esperança da memória. Dão licença missioneiro. Sempre de braços abertos na confluência da história, de vez em quando eu respondo pergunta de um forasteiro, que já conhece as missões e o seu povo hospitaleiro. O que é que eu posso fazer para que eu seja um missioneiro? Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Desolado então se queixa, e se aqui não foi gerado? Como fica a procedência se nascer longe no estado? Deixe na cruz de Lorena teu coração amarrado. Leve no estado de espírito este símbolo na lembrança desta gente diferente. Gratidão, crença e confiança carregue a cruz de Lorena, missioneira na esperança. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Presto homenagem às missões com a gaita do tio Bilia, o Arnóbio me disse um dia que façanha meu parceiro. Viva o Rio Grande dos Gaiteiros, é o nosso abraço que vai. Presto homenagem ao meu pai com o coração missioneiro. Mas que beleza, né? Tem uma música tão bonita, está aí no trabalho do seu Teixeira. Lembrando que nas redes sociais você encontra Teixeira, porque a dona Maria Ferreira, a qual eu também quero agradecer a secretária do seu Noé, faz um trabalho maravilhoso. E você pode acompanhar, porque as músicas estão todas lá no canal do Youtube, nas redes sociais que hoje nos aproximam. Canso de falar isso nos programas. É uma das formas que nós temos de chegar até os lares de todos vocês. Seu Noé, projetos para o futuro, como é que estamos? Nunca estamos e penso e defendo que nunca devemos estar sem projetos. Podemos não ter um projeto pronto, alinhavado, enquadrado e ajeitado, tá? Mas temos que ter em mente alguma coisa para fazer. E eu recebi um convite de um amigo. Para mim, pensar num projeto é uma produção cultural, envolvendo valores artísticos, envolvendo o empresariado da região. Muito obrigado, meu caro amigo Marco Aurélio Pedotti. Mas nós estamos em São Borja. É a terra dos presidentes do Rio Uruguai da Balsa e a terra também, né, do Festival da Barranca. Eu tive num, não como participante, mas por curioso, faz muitos anos. Sei que é antigo. Aí compus aqui o Festival da Barranca. E eu peço que esses meus amigos, que eu tenho um prazer de estar com vocês. E relembro o Miguel Bica, que já me ajudou a gravar outras músicas. Que me ajudem nesta maneira aqui. Festival da Barranca. Eu recebi um chasque amigo. Era um dia bem bonito. Tava tão alto canado. E até fiquei meio aflito. Assunto todo terminado. Nem adiantava tampito. No Festival da Barranca. São Borja e Dourado Preto. Quem cuidava de uma tenda. Era uma China radaca. Tinha quase trinta anos. Eu já fui xairando a faca. Um requebrado na zanca. Um sorriso tentencioso. E um relígio deputado. Tão tanto comer dourado. A minha memória tranca. Quase me esqueci do tema. Tô festivo da Barranca. Tão tanto comer dourado. Depois que o Uruguai tem forte. Às vezes me doi com tristeza. Passo longe do dourado Da China e da sua beleza Quando esta saudade aperta Não vou lembrar com certeza Da pausa antiga e do dourado Nas noites de sobremesa Já pensei voltar no tempo Da tempo que eu fui rapaz Construíram a nossa nova China nova vem de atrás Comer mais dourado frito É só quem deu só que a paz Ando de iludir meu laço Que o tempo não vai dar mais Eita coisa Nasci iluminado abrindo a portenda Do canto do pai Sou água corrente que vem da nascente Sabe onde vai Com a razão na rama É que eu vi melhor As metas sonhadas Encontrei a lua espelhada Nas águas iluminando a estrada O golpe que rompe as almas pequenas Engrandece as grandes Nunca vacilei Quanto mais desafios Mais a glória se expande Foi mais de uma causa Cantei e estudei E conservei o ruralista Mantendo a esperança Confiante na luta Agarrando a conquista Quando eu tive pressa Retomei o tranco E me amei o reponte Pra manter a ideia Atinada no rumo A do largo horizonte Andei procurando Um lugar bem bonito E inspirador Um sonho escondido Abençado por Deus De paz e de amor Na encilha da vida Um dia me entregaram As redes do poder É linda a minha história Meu tempo marcando Cumprindo o dever Sonhei com cachoeira Que cai na corrente Segui pelo remanso Levantei mais velho Acordei do sonho Pra ficar bem manso Cumprindo a missão Da extensa jornada Que pena passar Eu guardei na memória O sabor da vitória Para recordar A vida é uma graça Que a Deus agradece De cabeça erguida O rio já não corre Se acalma Largando o remanso Da vida Pós-graduação URI Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas Uricer.edu.br Barra pós Pós-graduação URI O conhecimento muda sua vida Pós-graduação URI Pós-graduação URI Pós-graduação URI Há mais de 20 anos no mercado, com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul. Raça campeira, a encilha completa para o seu cavalo, a pilcha para peões e prendas desde o recém-nascido ao Chiru. Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros. Belíssimos tapetes em couro, artigos para presente, creme graxo, garantia de vida longa para artigos em couro. Raça campeira, qualidade e tradição. Vem pra Cate! Para você que quer fazer o seu próprio pão, aquela massa fresquinha ou até mesmo aquela bolacha com a receita da nona, a Bigolar fabrica máquinas para fazer massas, pães, bolachas e também serras para carne com moedores. É simples, é prática, é Bigolar. Máquinas de qualidade fabricadas em aço e inox, na linha doméstica e industrial. Além de outros equipamentos para tornar a sua vida mais fácil. Bigolar, produtos feitos para durar. Você encontra nas melhores lojas da sua cidade.